E aí pessoal, tudo tranquilo? Aqui é o Blau e eu quero dar um recado super rapidinho sobre o curso que vai começar agora em janeiro, no dia 5 de janeiro, que é o nosso curso Shell Prático. Um curso onde nós vamos passar 50 horas só resolvendo pepino, fazendo scripts e solucionando desafios em Shell. Esse curso decorre de uma observação que eu venho fazendo de que é muito comum as pessoas fazerem cursos por aí de Shell, inclusive os nossos cursos, acompanhar o nosso trabalho em vídeo, em texto e mesmo assim não conseguirem escrever um script, solucionar um problema na linha de comando, utilizando o que sabem sobre o Shell. Para mim, isso decorre da falta de hábito de pensar em Shell. E só se desenvolve esse hábito de pensar em Shell pensando em Shell. Então esse é o grande objetivo desse curso. Eu vou deixar na descrição do vídeo o link para o meu repositório no Codeberg, onde estão os detalhes sobre o curso e sobre a inscrição. Eu aguardo um contato de vocês por e-mail ou então pelo Telegram. Os endereços também estão ali no Codeberg e a gente vai se falando. Espero por todos vocês em janeiro participando com a gente dessa grande brincadeira, dessa grande maratona de solução de problemas em Shell, que é o nosso curso Shell Prático. Ok? Um grande abraço a todos.